Eu vejo este protocolo com grande entusiasmo, é o primeiro dos protocolos celebrados no âmbito desta nova Direção Geral dos Serviços Prisionais, mas eu espero que seja apenas o primeiro de muitos outros a celebrar com instituições privadas, sejam elas clubes, sejam elas organizações sociais de outro tipo, de outra natureza da sociedade civil. É bom para o crescimento dos nossos filhos, porque eles não tinham nada e agora têm tudo. É muito bom, é muito gratificante o que a Fundação fez pelos nossos filhos. Música 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 was getting younger